Marcelo, são 40 anos, você que hoje está à frente do negócio, conta pra gente como é que é isso. Tem uma indústria? São 40 anos que a gente está no mercado, nós temos uma fábrica localizada em Iguape, no litoral sul de São Paulo e esse aqui é o nosso balcão de negócios, aqui é a nossa loja. E foi pensando nesses anos todos que vocês acabaram desenvolvendo N caminhos relacionados às cordas tradicionais. Hoje, isso aqui o que é? Isso aqui são cadeirinhas para esportes radicais, que são fabricação nossa também. Essa aqui, por exemplo, é uma cadeirinha colchoada, que ela dá mais conforto para o rapel. Por quê? Porque a gente começou desenvolvendo a corda de esportes radicais e acabamos encontrando um novo nicho. E começamos a desenvolver cadeirinhas, trava-quedas, freios. Então tem o segmento que você, através das cordas, caminhou para esses esportes radicais, que é desenvolvimento de materiais. Exatamente. Mas ainda assim vocês tinham uma coisa com o pé na decoração. E aí vieram os tapetes? Os tapetes. Aí temos uma linha de tapetes que é utilizada para hotéis, uma linha de tapetes que é utilizada em cozinha industrial para restaurantes. Nós atendemos diversos clientes aqui em São Paulo e também no Brasil, que são especialistas nesse ramo. É nacional? Nacional. A Casa das Cordas hoje é referência também nos tapetes. Esse aqui é o tapete borrachado, que eu te mostrei, né? Esse de vinil, a gente vende ele por metros. Temos diversas cores e diversas quantidades. Mas o carro-chefe, na verdade, são as cordas. Sim, são as cordas. Nós somos especialistas em cordas, inclusive, pelo fato de termos fábrica, a gente atende diversas necessidades específicas. Nós temos fisal, poliéster, rami, juta, polipropileno, algodão, enfim, são muitos tipos. Na verdade, eu vim aqui, recomendada pelo arquiteto Olegário de Sá, que vai fazer a decoração do nosso estande na revestir com cordas. E diz que isso é uma tendência em vários restaurantes, vai dar esse tom. Que corda que a gente vai usar nesse caso? Vocês vão usar a corda de sisal. Essa é a corda de sisal que você falou que o Olegário de Sá especificou. É uma corda que ela é bonita porque ela é uma fibra natural. Entendi. Então, você vê que ela é uma corda toda torcida, né? Então, é a corda que é utilizada hoje para fazer essas paredes de decoração. Ah, então fica a dica. Fica a dica. Usar para decoração. Sim, exatamente. Marcelo, eu adorei entender um pouco desse negócio da Casa das Cordas, esse seu business de 40 anos. Que legal, Carmen. Agora, eu vou falar para você que eu estou ansioso para ir lá no Expo revestir e conferir o projeto do arquiteto Olegário de Sá. Olha, Olegário de Sá é craque. Tudo com muito estilo. E aí E aí E aí E aí